Então, um pouco do perfil como trader. Operações de Forex e futuros. Hoje eu opero o mercado Forex e o mercado de futuros. O mercado de Chicago. Também lá moedas. É um mercado um pouco diferente. Não é alavancado, como o mercado Forex. Necessita de um capital, por não ser alavancado. Você não opera micro lote, só lote cheio. Então, não é no Forex, como você tem um décimo, um centésimo de um lote. Então, é um mercado centralizado. É uma bolsa de valores. Mas tem as suas particularidades. Gerencio o próprio capital. Sou extremamente conservador. Eu sou conservador. A gente vai estar falando bastante sobre isso. O porquê. Especulador no intraday. Aí entra um pouquinho. Pô, mas você é conservador, como é que você é especulador? Porque eu não me importo. Eu não sou investidor. Eu não importo se vai subir, se vai cair. Se o Bitcoin agora está valorizando, está desvalorizando. Eu vou entrar ali e fazer o percentual. Vou fazer um day trade ali e vou fazer o meu percentual do dia. Se está caindo, puta boa, amanhã vai ter oportunidade para estar vendendo. Vou ganhar nessa queda. Está subindo? Puta, amanhã eu vou fazer, utilizar a estratégia para comprar. Então, especulador no intraday. Trades manuais e automatizados. Durante um tempo eu fiquei muito na automação. A gente já viu um bom tempo. A gente tem laboratório de automação, trabalhando de automação. Eu estava meio assim preguiçoso para fazer operação manual. E por isso que eu falo que a gente evolui bastante ensinando. Porque com o projeto TAP, fez assim, dá um up. Está nas minhas operações. Fez eu operar, começar a operar, forçar a operar. Para estar mostrando o método para vocês. E um up nas contas. Porque você acaba operando mais. E eu vi a eficiência realmente. E você acaba se motivando. Porque você vê, você tem um negócio ali que você vai entrar. E mesmo quando você erra. Mas você está dentro da sua estratégia. Você está dentro do seu método. Você sabe que o negócio ali é vencedor a longo prazo. Então, hoje, eu estou bastante com trades manuais. Estou bem empolgado, principalmente com o time flow. E a base é análise técnica. Como eu falei para vocês. Eu não vejo base fundamentalista. A única coisa de fundamentalista que eu analiso. É o calendário econômico no momento de operação. Para saber se naquele momento que eu vou entrar ali. Não tem nenhuma notícia. Porque vocês sabem o que a notícia faz no preço. Joga 2 mil pontos para cima e joga 2 mil pontos para baixo. No mesmo segundo. No mesmo segundo o preço sobe. Então, não adianta. Você operaria a sorte. Ah, mas eu vou colocar uma compra aqui. Tem muita gente que opera notícia. Eu opero notícia. Só que operar notícia é como eu já falei. O cara está aprendendo a dirigir o carro. Tirar a carta de carro. Ele aprendeu a fazer andar na rua ali. Com o piloto do lado. Aí o amigo dele chama ele para um autódromo. Sabe dirigir? Sei, cara. Já tirei carta. Estou tirando carta. Então, entra num carro de fórmula. O cara vai. Vai embora. Retão. Só que quando chegar na curva, ele vai se arrebentar. Então, operar notícia é mais ou menos isso. Tem que ter bastante experiência. É muito rápido. Tem que ter uma noção boa da estrutura do mercado ali. Então, somente isso que eu analiso notícia, pessoal. Eu não vejo fundamento dos países. Frisando. Está certo? Não tem pessoas que ganham dinheiro fazendo isso. Eu não tenho paciência mais para ficar parado, muito tempo sentado ali. E não é... Eu identifiquei que a análise técnica, muitas vezes a gente consegue já analisar isso. Um fundamento. Ah, vai sair a taxa de desemprego americana lá, a mensal. Pô, mas às vezes você já olha uma semana, o preço ele já começou, a ação ali já começou a precificar isso. Já começou a ter uma valorização. Pô, mas como é que o pessoal já está, né? Já está tendo essa valorização. Então, o preço ele começa a descontar. Você começa... E às vezes, aquele momento da notícia, já é a notícia atrasada. É aquele exemplo, né? O pessoal fala. Ah, saiu... Eu lembro quando operava a bolsa, né? De valor. Petrobras estava num fundo, fez um padrão de quendo lá, compramos, subiu. Foi coisa de um dia para o outro lá. Subiu não sei quantos por cento. Aí saiu, três dias depois. Petrobras, é... Ah, foi quando descobriram os poços lá. Pré-sal. Pré-sal. Isso. Aí saiu. Falei, vixe, vai despencar. Não deu outra. Despencou. Por quê? Porque já estava precificada. É uma informação privilegiada alguma. Quer dizer, por que deu aquela explosão três dias antes? É quando saiu a notícia. Porque o pessoal já está realizando. Então, eu prefiro, eu basicamente, a análise técnica. Então, esse é basicamente um resumo do perfil que eu como trader.